Olá, pessoal. Pois é, Portugal não serve nem mais para turismo, pessoal. Pois é, quem me conhece sabe que eu não gosto de Portugal. Quer dizer que eu nunca vá lá para visitar, conhecer as praias, etc? Não, não é isso, pessoal. Mas olha o que o governo está fazendo com o próprio país. Isso que é governo socialista. Eu acho que nem o governo socialista do Brasil é tão socialista como o governo português. O governo português está acabando com o país. Vamos dar uma olhada aqui na matéria do G1. Você pode falar o que você quiser do G1, mas tem várias, várias, várias matérias em vários outros sites. Aqui, vamos colocar esse aqui primeiro. Vou botar isso aqui. Vamos lá. Entenda por que Portugal secou a oferta de apartamentos turísticos e cancelou o visto a quem comprar a residência. O primeiro-ministro do país anunciou a eliminação dos chamados visto gold e limitará aluguéis turísticos para conter a alta de preços de imóveis e turismo desenfreado no país. A partir de março, se hospedarem em apartamentos turísticos em Portugal será bem mais difícil e comprar um apartamento para ganhar o visto de residência no país é impossível. Na quinta-feira, 16, o primeiro-ministro português Antônio Costa anunciou um plano para conter a bolha imobiliária que se formou no país e encareceu a moradia. Entre uma série de medidas para a população local, o programa de costas também mira o turismo desenfreado e a grande quantidade de estrangeiros que foram morar no país. Olha que imbecil, o cara não está gostando do turismo, da quantidade de pessoas que estão indo fazer turismo e a quantidade de estrangeiros que estão indo morar no país nos últimos anos. Alimentando o encarecimento de imóveis, sim, o mercado está crescendo e de imóveis a preços impraticáveis para que vivem em cidades como Lisboa e Porto. Pessoal, Lisboa e Porto são uma das cidades grandes da Europa mais baratas para viver. Há pouco mais de uma década, Portugal e os países do sul da Europa viviam uma das piores crises financeiras e econômicas do século na região. O estouro da bolha imobiliária de 2008, que veio a reboque da falência de bancos dos Estados Unidos, como o Lehman Brothers, fez o governo de Portugal, Espanha e Grécia terem de pedir socorro externo. Esses países haviam investido pesado do crescimento imobiliário nos anos anteriores. Isso daqui é porque Portugal, Espanha e Grécia não sabem administrar um país. Eles não sabem, eles são péssimos, são países péssimos. Mas vamos lá, para mitigar os efeitos dessa crise e tentar dar uma utilidade a milhares de imóveis recém-construídos e vazios, o governo português criou o Golden Visa. Isso foi ótimo para Portugal, vários países têm o Golden Visa. O visto ouro, permissão de residência permanente concedida a qualquer estrangeiro que comprasse um imóvel de no mínimo 350 mil euros. Chegou a 500 mil. Cerca de 1,9 milhão de reais. Ou abrisse uma empresa com ao menos 10 funcionários locais. Olha só como isso ajudou a economia local. E o cara consegue destruir. Foi esse benefício para estrangeiros que atraiu, em maioria, chineses e brasileiros, que chegou ao fim com o anúncio de costas. Alguns detalhes do anúncio são O visto Gold deixará de valer a partir de meados de março. Quem já ganhou o visto só poderá mantê-lo caso o imóvel comprado seja de uso pessoal ou alugado a longo prazo. Olha só. O cara está mandando o que fazer com o seu imóvel. Você não pode fazer o que você quiser com o seu imóvel. Beleza. Atualmente, 11.600 estrangeiros, a maioria chineses e brasileiros, têm permissões de residência através do... 11.600 estrangeiros se beneficiaram disso. 11 mil. Já sobre o apartamento turístico, o novo programa estabelece o seguinte. Novas licenças para computações turísticas, como o Airbnb, serão proibidas, exceto em áreas rurais menos populosas do país. Os apartamentos turísticos já existentes estão sujeitos a uma taxa extra para poder seguir funcionando. Olha, eu até entendo a questão de você proibir o próprio condomínio, o condomínio que você reside, proibir a Airbnb por ser um condomínio residencial e as pessoas ficarem usando como se fosse um hotel. Porque causa festa, barulho, etc. Então, a convenção do condomínio decidia assim, ó, não queremos. Beleza. Tá? Agora, um governo proibir o Airbnb, isso daí é fim da picada. Entendeu? Até em Miami acontece isso, dos condomínios não permitirem, até o condado dizesse, ok, área residencial e tal. Mas eles permitem que, por exemplo, se eu quero construir um prédio para fazer Airbnb, eu construo a metade dele hotel, tenho a licença de hotel e a metade é apartamentos para Airbnb. Então, posso comprar, posso investir em imóveis para fazer Airbnb, desde que seja um prédio, entre aspas, comercial. Agora, o país proibir isso é extremamente socialista. Tá? Vamos lá. Os apartamentos turísticos já existentes estarão sujeitos a uma taxa extra para poder seguir funcionando. As atuais licenças também serão reavaliadas em 2030. A medida entre Vigona e Marcha ainda sem data exata definida. O governo português vem tentando conter a crise provocada pelo excesso de turistas. Excesso de turistas é ruim. Ex-juros altos que fez os preços dos aluguéis no país dispararem e crescerem muito mais do que os salários no país, considerando baixos na comparação com a média da União Europeia. No ano passado, mais de 50% dos trabalhadores ganhavam menos de mil euros, cerca de 5 mil. Nesses últimos 10 anos, os aluguéis registraram um aumento muito superior à inflação, alegou o prêmio português. Os preços atuais são altos demais para o mercado português. É porque ficam fazendo regulamentações demais com salário mínimo, dizendo o que tem que ganhar, o que não tem que ganhar. Deixa liberdade econômica, livre fluxo de capitais, deixa empresas entrarem, deixa empresas contratarem. Isso mudaria. Olha o que a Irlanda fez. Salários baixos, mercado imobiliário em alta, políticas que incentivam estrangeiros ricos a investirem em uma economia dependente do turismo há anos. Dificultam o aluguel ou a compra de moradores. Salários baixos, mercado imobiliário em alta, políticas que incentivam estrangeiros ricos a investir em uma economia dependente do turismo há anos. Dificultam o aluguel ou a compra de moradores locais. A taxa de inflação de 8,3% em Portugal exacerbou o problema. Acontece que se os moradores locais quiserem morar nas periferias, vão morar e vão trabalhar. O que você tem que incentivar é uma mobilidade urbana. E isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em economias desenvolvidas. É sensacional. Eu fico preocupado com a Europa em si. Esses tipos de países vocês têm que ficar longe. Longe de tipo de país. Portugal não serve nem para turismo mais. Nem para turismo. Os caras estão destruindo a principal fonte de renda do país. E olha só isso aqui. Aumenta o número de imigrantes brasileiros em Portugal que pedem ajuda para voltar. Eu já estou falando faz tempo. Não vá para Portugal. Não vá para Portugal. Desemprego, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e custos de vida mais elevados são os principais motivos que levam imigrantes a deixar o país europeu. Eu recebo consultas o tempo todo de pessoas na Europa querendo deixar da Europa. Não é só Portugal. É Espanha, é Itália, é Alemanha, é França. O pessoal quer ir embora da Europa. Isso porque, pessoal, não é por causa dos malvadões ricos que investem no país, né? Tirando a liberdade das pessoas de comprarem imóveis baratos ou alugarem imóveis baratos. Não é isso, pessoal. É por imigração descontrolada, tá? É por causa da guerra que aumentou o preço das energias, da energia. É por causa dessa cultura progressista verde que está destruindo a Europa, tá? Aumentou a inflação justamente por causa da pandemia, por causa da guerra, tá? Não é por causa dos malvadões ricos. O número de brasileiros em Portugal que pediram ajuda para voltar ao Brasil em 2022 quase quadriplicou em comparação em 2021. Desemprego, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e custo de vida mais elevado no país europeu que são os principais fatores desse cenário. O programa de apoio ao retorno voluntário e a reintegração de organização internacional para as migrações. Eles não têm isso daí para essa imigração lá do Oriente Médio, para retornar esse pessoal para lá. Vi o número de pedidos de ajuda subir nos últimos meses em Portugal. Tendo por base os dados de 22, as pessoas escreveram-se em média cerca de 80 pessoas por mês no programa. Tá, isso são as pessoas que querem voltar, são as de bem de repente. E as de mal, que estão dando golpe em todo mundo, assaltando todo mundo. Lá em Lisboa e na cidade do Porto estão assaltos, sequestros. Essas pessoas não querem voltar. De todos os que procuram apoio, 92% são brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade. Em entrevista à RFI, Vasco Malta chega chefe da missão, em Portugal explica que a situação é preocupante e uma das razões para esse cenário alarmante é a pouca informação sobre a realidade portuguesa. Ah, e todo mundo, vários, vários, vários youtubers vendendo Portugal. Venha para Portugal, venha, venha viver num país sensacional. Além de um planejamento deficiente antes de deixar o país de origem. Aí vem lá os comentários, não, Portugal é sensacional, você não sabe nada. Vem um monte de português no meu canal, você não sabe nada. Esse fluxo mais recente mostra uma falta de preparação e informação insuficiente nesse processo. E acaba por conduzir as situações verdadeiramente complexas do ponto de vista social em Portugal. A verdade é que também existe muita desinformação nas redes sociais, que acaba por potenciar a decisão de migrar para Portugal, tendo por base apenas essas fontes, e não a informação oficial. Por vezes, as pessoas até podem trazer economias, mas quando precisam de enfrentar a difícil realidade do mercado imobiliário ou do próprio aumento de custo de vida, por exemplo, esta verba de emergência acaba por ser consumida muito rapidamente. Pessoal, pessoal, os brasileiros caem em golpes dos próprios brasileiros em Portugal. Não é português que fica dando golpe em brasileiro. Isso é youtuber brasileiro trazendo brasileiro para Portugal para dar golpe. E, obviamente, esse governo socialista é que se espalhou pela Europa toda, fazendo merda atrás de merda. Minha opinião, não vá para Portugal, não vá para a Europa, a não ser quem sabe Irlanda, que é um projeto que até eu tenho para analisar esse país. Brasil, de repente, Malta, de repente algum outro país ali que tem que se estudar, mas a Europa não é a bola da vez, pessoal. A bola da vez é vocês continuarem pesquisando outros países. Uruguai, Paraguai, Panamá, a Costa Rica. Eu estou na Costa Rica nesse momento. De repente o Chile, tá? Ah, mas o Chile é socialista e tal. Pessoal, não é a mesma coisa disso aqui. Não é a mesma coisa. O Chile vai mudar o governo. Pode apostar. Eu conheço o Chile. Conheço como a elite se comporta. Flórida, Texas são países. Flórida e Texas são países. Pensam diferente do resto dos Estados Unidos. Não é que nem Califórnia, pessoal. Tá? Escutem o que eu estou falando. Escutem. Vocês podem discordar o que quiser. Pode colocar nos comentários e tal. Mas eu tenho uma experiência internacional que eu venho tentando passar aqui no canal e passo na consultoria. Venha conversar na consultoria comigo. Marque aqui consultoria. Vou colocar aqui pra vocês. Tá aqui. Aí o site aqui na... Aí, ó. Brasileirosemfronteiras.com Aqui, às vezes, na internet, em Airbnb fica complicado, né? Talvez o Portugal quer eliminar o Airbnb por causa da internet. Olha só. Brasileirosemfronteiras.com Agendar a consulta aqui. Tá? Ou vocês podem ir também no nosso vidasemimpostos.com.br Deixar o seu nome completo. Digitar o e-mail. Colocar o seu WhatsApp. Porque logo, logo, pessoal, em março nós vamos lançar o Vidasem Impostos 2.0. Vai ser sensacional. Um serviço de assinatura. Venha conhecer. Deixa aqui. Porque a gente vai falar sobre tudo isso. São estratégias internacionais, tá, pessoal? Não é besteira. Não é abobrinha. São realmente estratégias pra vocês entenderem a parte internacional. Entenderem política, geopolítica. Entender sobre internacionalização. E eu venho falando há muito tempo sobre Portugal. E o que eu quero dizer é o seguinte. Eu tirei Portugal do curso. Ah, você prometeu Portugal. Não sei o que, cara. Tô me lixando. Eu prometi Portugal, mas eu tirei. Porque Portugal não é bom pra vocês, tá? Querem fazer a cidadania por descendência lá de Portugal e tal. Porque você tem um avô, bisavô, etc. Tudo bem. Faça. Consiga o passaporte português. Porque o passaporte português é ótimo, tá? Muito bom. Isso eu posso indicar um escritório pra vocês. Sem problema pra vocês conseguirem. Agora, de resto, esqueçam Portugal. Esqueçam o restante da Europa, tá bom? Então, tirei do curso. Estou colocando outras jurisdições que eu não tinha prometido no curso. O que foi? Já coloquei Dubai. E agora coloquei Costa Rica. Vou colocar mais? Talvez vou colocar mais sim, tá? E no nosso curso Vida Sem Imposto 2.0 vai ter muito mais coisas que eu aposto que vocês vão gostar, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.